Olá, eu sou o professor Paulo Arbex, da Unesp de Botucatu, professor de mecanização, e hoje a gente vem com mais uma dica de plantabilidade. Quais as soluções, o que eu preciso fazer para ter uma plantabilidade boa? Vamos falar hoje de três pontos, que seria a qualificação, a capacitação de quem está na linha de frente do plantio, então operador, supervisor, então a capacitação da equipe. Segundo, a regulagem bem feita das máquinas. E terceiro, a manutenção. Esses três pontos são cruciais para eu ter uma boa plantabilidade. Capacitação, quem sabe o que está fazendo erra muito menos. Então eu tenho que saber, a hora que um operador sabe o efeito da velocidade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o efeito que a velocidade tem em relação à qualidade de semeadura, com certeza, né, com certeza ele diminui essa velocidade para eu ter maior qualidade, tá? Então a capacitação é importantíssima. Manutenção da máquina. Manutenção, fator primordial. Então eu tenho que fazer um checklist passo a passo, e desde o disco de corte lá na frente até a roda cobridora lá atrás, eu tenho que ir passo a passo fazendo a revisão da máquina. E uma revisão, uma manutenção, o quê? Uma manutenção preventiva, né? Para a máquina não parar na hora que eu mais preciso dela, que é do plantio. E por último, regulagem bem feita. Então eu tenho que saber regular, ó, qual que é a pressão que eu vou dar no disco de corte, quanto que eu vou colocar de adubo, quanto que eu vou colocar de semente, né? Qual que é a regulagem da profundidade na minha limitadora, né? Qual o ângulo da roda cobridora, então eu vou fazendo todos esses questionamentos de regulagem para eu ter uma solução de plantio muito melhor, tá certo? Então, basicamente, são essas dicas de plantabilidade que a gente tem, essas soluções para uma boa plantabilidade, esses três pontos. Valeu? Obrigado!